Uma coisa eu digo, uma coisa eu digo, uma coisa eu digo, uma coisa eu digo, ficarei a vida inteira, oh, e a vida inteira tinha que esperar Oh meu amor, oh meu amor, oh meu amor, oh meu amor Desça o coça, o original da balada, tãs, tãs, tãs Cadê o gritão da moçada, tem Bacurau aqui Uma coisa eu digo, uma coisa eu digo, uma coisa eu digo, uma coisa eu digo, ficarei a vida inteira, oh, e a vida inteira tinha que esperar Oh meu amor, obrigado Eliseu Oh meu amor, oh meu amor O homem dá uma guinada, né? É, 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 é Quero estar contigo, claro que é um passinho, regala que esta noite eu quero dançar Quero estar contigo, claro que é um passinho, regala que esta noite eu quero dançar Se eu te quero, seja-me sincera Beija-me, quero sentir teu calor Se eu te quero, seja-me sincera Pensa numa festa de mara, a babosa Eu nem sei o que gosta Sabe se é amor outra vez, ou a ilusão É, ou a ilusão que há de vir com ti, é paixão Quero estar contigo, eu não quero um barzinho Vem além dessa noite, eu quero dançar Quero estar contigo, eu não quero um barzinho Vem além dessa noite, eu quero dançar Se eu te quero, seja-me sincera Beija-me E eu te quero, seja-me sincera Boa Quero sentir teu calor Beija-me Portal Forrozão do Madeira Forrozão do interior Nunca toquei notócracia essa música Vem comigo que eu vou te ensinar Vem comigo que eu vou te ensinar Bate palma duas vezes só para te dar Solta a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar Vem comigo que eu vou te ensinar Bate palma duas vezes só para te dar Bate palma duas vezes só para te dar Para te dar Pete palma duas vezes só para te dar Pede palma duas vezes só para te dar Mas sim, vamos vamosco legal Josi com a mãozinha Mas sim para te dar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gordinhas que chegam Crente Mara Diniz De palma é duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho Bate e rebota, vem, vem Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gordinhas que chegam para agitar Bate e balma é duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e bode e rebota Bate e balma é essa mudinha 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 E não grita Vem! Obrigado a todos que estão conseguindo nossa festa Portal Formosão do Madeira Só precisa de ligar Vem! 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 Só não esquecendo que hoje em Manicureia está acontecendo O forró do Manicurezinho O forró de rua Manicurezinho 2024 Mas eu tenho certeza que não está tão animado como aqui não Aqui está demais Moçada bonita bebendo todas Dançando forzão Arrochada do interior Portal Formosão do Madeira Sim! Sim! Vem! Vem! Música Vem! Vai dançar, vai dançar Pra dançar, pra bailar, pra sentir o êxtase do prazer Babalei, oba, balanço maneiro sem suma Babalei, oba, periguinho assim no tropical Babalei, oba, amassou o beat é pra se dançar Babalei, oba, girando o seu mano sem parar Babalei, oba, amassou Babalei, oba, girando a massa Ai, 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 vem! Ao vivo! Ai, amor, meu bem, eu sei o mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, eu sei o mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, eu sei o mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, eu sei o mais do que eu Valei por mim, valei por mim, valei por mal Eu errei, você errou, mais do que eu Valei por mim, valei por mim, valei por mal Ai, ai, amor, meu bem, eu sei o mais do que eu Portal Forroção do Madeira Portal Forroção do Madeira